Música Não, o amor não pode mais esperar O amor é feito de consagração Não tem mais tempo, não tem mais jeito E se quiser, vai ter que se dar Não, o amor não pode mais esperar O amor é feito de pura atenção Não tem remendo, não tem defeito E se quiser, vai ter que peitar Tem olho de tudo que é lado Olhando um bocado E o povo a gritar Tem boca de tudo que é jeito Por puro despeito Querendo brecar Não, o amor não pode mais esperar O amor é feito de consagração Não tem mais tempo, não tem mais jeito E se quiser, vai ter que se dar Não tem remendo, não tem defeito E se quiser, vai ter que peitar Tem olho de tudo que é lado Olhando um bocado E o povo a gritar Tem boca de tudo que é jeito Por puro despeito Por puro despeito Querendo brecar Ninguém manda em seu coração Nem paga a sua prestação Sua vida pertence a você Então viva com muito prazer Sua vida pertence a você Então viva com muito prazer